Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, nessa tão esperada live de comemoração pelo primeiro ano do Bereia. Meu nome é Bruno Cidadão, eu sou editor-assistente no coletivo Bereia e junto comigo hoje são a Magali Cunha, que é editora-geral do nosso coletivo, o Alexandre Brasil, que é sociólogo e dirige a estratégia do Bereia e a Juliana Dias, que é jornalista e está conosco desde a fundação do coletivo. O momento é de alegria, porque estamos completando um ano de trabalho intenso. No dia 31 de outubro de 2019, o Bereia foi lançado como a primeira iniciativa jornalística de fact-checking religioso do Brasil. E para falar um pouco sobre isso, quero chamar o Alexandre Brasil, que vai contar o histórico do projeto, as razões para ele existir e o quão desafiador é o enfrentamento à desinformação no Brasil. É com você, Alexandre? Bom dia, boa noite. Boa noite, Bruno, Magali e Juliana. É um prazer estar aqui nessa festa, esses momentos de tantas tristezas e dificuldades, a gente poder comemorar um ano de vida é algo importante, é algo relevante. Então, a gente resolveu um pouco compartilhar com as pessoas e a vantagem um pouco desse mundo que a gente está atualmente é que o tempo está um pouco liberado. Então, amanhã ou depois você pode ter acesso à nossa festividade aqui por meio do Facebook. O Bereia começa, mais ou menos, eu diria que talvez ele comece de 2017 para 2018. eu, após um tempo trabalhando no Serviço Público Federal, volto, sou professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro e um pouco identifico a importância e a necessidade desse espaço das redes sociais, da mídia. E começo a ler, começo a estudar e um pouco Magali também vinha estudando isso há um tempo, jornalista, Juliana também jornalista. E a gente acaba se convergindo num projeto de pesquisa que é fruto de um edital que a UFRJ venceu, de um projeto que o Facebook abriu um edital internacional. 600 projetos foram submetidos e 20 foram selecionados. E o nosso projeto foi um desses 20, que era uma equipe de cerca de 20 pessoas, 20 poucas pessoas. E a gente, então, trabalhou juntos durante um ano, mais ou menos, em cima de um projeto de pesquisa que ainda está na fase final, de relatório final, que eu espero ainda esse ano a gente consiga lançar. Mas nesse processo de pensar a questão da desinformação, todas as implicações que ela representa para a sociedade contemporânea, um elemento que para a gente chama muita atenção é essa relação com a religião, não só evangélica, com a religião de um modo geral, no caso brasileiro, muito vinculada à religião cristã, e um pouco como haveria uma necessidade, haveria uma lacuna de atuação junto a essa mídia. tanto a mídia produzida por empresas e organizações religiosas, como também a cobertura feita pela chamada grande imprensa do assunto religioso. Então, a gente começou a conversar, começou a pensar juntos, compartilhar um pouco esse projeto. Nesse processo, começamos a conversar também com organizações e instituições. Eu estou presidente do Paz e Esperança Brasil, que é uma organização de defesa e promoção dos direitos humanos, e um pouco o Paz e Esperança, junto aos outros parceiros, Signe, o AAC, a Intercom, que a Magali coordena um grupo de pesquisa. Nós nos juntamos para propor, então, reunir voluntários, jornalistas e estudantes de jornalismo que têm algum interesse ou têm uma inserção religiosa, se não é uma questão, não têm profissão de fé, o coletivo Béret, a ideia é que é um espaço que reúne pessoas que estão interessadas de uma forma profissional, de uma forma a partir da prática de investigação, ou da boa prática de jornalismo, fazer checagem de notícias que abordem ou sejam publicadas por instituições ou agências religiadas. Então, isso caminha 2018 e tem início, então, em 2019, em outubro de 2019, no dia 31 de outubro, a gente tem a live de lançamento. Uma pessoa que também, desde o início, participa é a Aline, jornalista Cipaúba, que é uma jornalista que esteve com a gente muito próxima, muito ativa nesse primeiro momento, até pouco tempo atrás, que teve outros projetos de vida, se afastou da equipe. Mas a ideia é que a gente, então, começa do grupo original, acho que é só a Luciana Pertens, que continua, então a gente abre o tempo todo para receber novos estagiários. A ideia é que o trabalho voluntário tem essa característica, mas a gente foi consolidando, a gente vai apresentar dados aí, cada um na sua fala, mas a ideia é de consolidando com um volume significativo de checagens, com matérias bastante robustas, eu diria muitas das matérias relevantes, e um ponto para mim que é central, a ideia que eu tenho dito, tenho escrito sobre isso, a desinformação mata. Acho que no contexto da pandemia é muito significativo o quão danoso, o quão prejudicial, de uma forma imediata, representa a desinformação. Então, a desinformação, o quanto elemento, o quanto conceito, isso tem dezenas de lives aí na internet que você pode acessar para ouvir sobre o conceito, da Magali, da Juliana, a minha e de tantas outras pessoas, mas o ponto central é primeiro, a desinformação faz parte de um processo econômico, é fruto do sistema econômico capitalista atual, que alguns chamam de vigilância, outros chamam de plataforma. Então, da mesma forma que a poluição do meio ambiente tem uma relação intrínseca com a produção de petróleo, grandes crimes ambientais tem relação com a extração do petróleo, é preciso a gente entender que a desinformação é um reflexo, um resultado que a indústria atual, que o sistema econômico atual precisa, que ela favorece a adesão de pessoas às plataformas, às redes sociais. Ela leva tanto pela raiva que você fica, quanto pela vontade de difundir alguma coisa que você acha que é relevante. Então, esse processo da desinformação, ele tem esse impacto muito forte na questão econômica, essa relação muito forte, e ao mesmo tempo ele tem uma consequência que é muito séria, você tem situações de linchamento de pessoas inocentes, mesmo se fossem culpadas, é um absurdo do mesmo jeito, você tem todo um processo de conflito entre pessoas da mesma família, que param de se falar em função de uma desinformação, a polarização, toda a mentira e a deturpação de informações, e isso numa situação de saúde pública que a gente vive, de uma crise, de uma emergência de saúde pública, torna-se algo bem mais grave. Então, o histórico, muito rapidamente, é esse, de pesquisadores que trabalham na chave religião e sociedade, que têm uma experiência na área de mídia, e tanto Magali, como Juliana, como eu, os três professores universitários, e então a gente, um pouco convergindo junto com outras pessoas, conseguiu reunir gente muito dedicada, muito interessada, e que tem dado um pouco a felicidade a gente de poder participar nesse processo. Nessa caminhada, várias parcerias importantes foram sendo construídas, a Juliana vai estar falando isso mais para frente, e para vocês terem uma ideia com isso, com o que a Mir fala, nesse um ano de existência do Bereia, o site que a gente tem, olhando só para o site, não pegando o alcance, que é bem maior via redes sociais, mas somente o site teve 200 mil visitas nesse primeiro ano de existência, com cerca de 130 mil pessoas que acessaram as matérias, as notícias, então é uma contribuição significativa, um público grande, a gente tem 20 mil pessoas que acessam o site de forma periódica, usuários fiéis ao site do Bereia, que voltam para o periodo de cidade, e aí eu fiz aqui uma lista das cinco checagens que tiveram o maior público, primeiro uma checagem do início do ano, sobre uma igreja pretra em Londrina, que coletou assinaturas para a criação do partido que o presidente da República estava propondo e que não teve êxito, sumiu da história desse partido, que eu nem lembro o nome dele, mas é sobre a igreja Londrina, que foi um furo que o Bereia fez na época, eu me lembro que o Bereia foi o primeiro site a publicar sobre essa matéria, que depois ganhou bastante repercussão na imprensa, diante do questionável de uma igreja ser utilizada para a filiação, o apoio a um partido específico. Segunda matéria recente desse mês, é impressionante, porque concorre com uma que tem dez meses aí no ar, é sobre incêndio no Chile das duas igrejas católicas, já ocorrido recentemente, é uma matéria que teve bastante acesso e é uma checagem muito bem feita pela Juliana Luciana. A terceira matéria é sobre a Operação Storm, é matéria de agosto. A quarta matéria é sobre a lei do Senado, que teria sido, que é uma matéria fake news, uma lei do Senado para proibir pregação e leitura da Bíblia nas igrejas. E a quinta matéria, o título acho ótimo, é que o Papa não cancelou a Bíblia. Essa foi a quinta matéria mais acessada. Também você tem alguns artigos de opinião, vou citar só três aqui, os três primeiros, um do professor Lindon em pastor, professor Lindon Araújo, um historiador sobre o jejum, foi quando convocaram o jejum, o presidente da República convocou o jejum, depois um artigo do pastor Ed René, que está hoje em dia bastante presente nas redes sociais, alguns achando polêmica a afirmação dele, não sei porquê, mas, enfim, sobre coronavírus e igrejas, que representam as medidas que as igrejas devem tomar. E uma terceira, que não é um artigo de opinião, foi mais uma matéria de divulgação, mas nesse espaço aeróbico que a gente tem, que foi sobre evangélicos e democracia, um manifesto que reuniu 35 organizações evangélicas, pedindo que o país primeiro reconhecesse a importância da ciência, uma preocupação com o Covid e tudo que se representa de tão grave no país, e também pedindo que o Supremo e o Tribunal de Justiça Eleitoral procedesse ao julgamento, que tem um processo, tem vários processos questionando o processo eleitoral, e isso até hoje não foi julgado, então foi um manifesto e um movimento de várias organizações evangélicas solicitando isso. Enfim, desejar parabéns para o Berê, agradecer a cada um, cada uma que participou nesse primeiro ano de história, cada um que visitou o site, agradecer Magali, Bruno e Juliana, que estão carregando o piano, agradecer a Luciana, porque acho que ela é a nossa mais longeva colaboradora voluntária, e agradecendo a ela, agradeço a todos e todas que participaram, e desejar muitos anos aí pela frente, bons projetos e boas ideias para o Berê. Então, acho que eu agora fiquei aqui, vou passar quatro vídeos de parceiros do Berê, para a gente aí poder ouvir um pouco desse pessoal, tem o nome aí do pessoal, o pessoal da Rede Nacional de Combate à Desinformação, do Projeto Comprova, da Federal de Pernambuco, com o coronavírus em xeque, e da UAC, Associação Mundial de Comunicadores Cristãos, e a Agência Latino-Americana de Comunicação. Então, eu vou compartilhar o vídeo agora, são vídeos curtos, são os depoimentos aí que... Olá, boa tarde a todas e a todos. Estou passando aqui para dar os parabéns para toda a equipe do Coletivo Berê, pelo primeiro ano de atuação, uma atuação responsável, ética e eficaz no combate à desinformação no Brasil, sobretudo no que concerne a circulação de narrativas desinformacionais no ambiente religioso. O Coletivo Berê também produz informações diretas que nos ajudam a nos posicionar na sociedade brasileira neste momento. O Coletivo Berê faz parte da Rede Nacional de Combate à Desinformação, e lá somos cerca de 70 iniciativas, instituições, associações, observatórios, coletivos. Estamos todos juntos nessa frente ampla no combate à desinformação. Venha você também. Conheça o Coletivo Berê, conheça a Rede Nacional de Combate à Desinformação. O mar passa rápido, e principalmente quando você trabalha com vontade e entusiasmo, como é o caso do Coletivo Berê. Trabalhar juntos é uma tarefa agradável, mas também exige empenho e desafio constante, com boas novas a anunciar, para continuar a ser uma voz profética no Brasil e na América Latina. Da LC Notícias e da UAC, América Latina, agradecemos por este trabalho compartilhado e o convite para o trabalho que o Coletivo Berê nos fez o tempo atrás. A possibilidade de construir novas narrativas que revelem claramente as aparências que os outros querem mostrar como única verdade, pelo continente que não tenha mais fake news. Olá a todos, meu nome é Sérgio Lítica, sou editor-chefe do Projeto Comprova, uma coalizão de veículos que trabalha com desinformação sobre políticas públicas, eleições e principalmente pandemia nesses últimos tempos. Eu conheci o Berê há alguns meses, mais para o começo do ano, tive uma conversa muito agradável com eles, achei muito interessante o projeto e lembrei deles quando a Embaixada Americana nos procurou para fazer um projeto de bolsas para trazer para o Comprova alguns coletivos e agências que pudessem trabalhar com comunidades específicas, com segmentos específicos de público. Lembrei imediatamente da nossa conversa, fiz o convite, o Berê aceitou e hoje o Berê faz parte desse projeto Comprova Mais Comunidades, que é um projeto que une ao grupo, à coalizão de membros que já estava no Comprova, oito agências e coletivos, então entre eles o Berê, para fazer verificação de conteúdo suspeito sobre pandemia. Tem sido uma experiência maravilhosa, a parte de colaboração, o trabalho que todos têm empenhado nisso e o Berê mostra uma maturidade incrível para um coletivo que tem tão poucos meses de experiência. Olá, meu nome é Ivana Feschini, eu sou professora do Departamento de Comunicação e da pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Eu tive o privilégio ao longo desse ano de ter os colegas do coletivo Berê como parceiros em um projeto intitulado Coronavírus em Cheque. Como o nome já sugere, a proposta era combater a desinformação em torno da pandemia da Covid-19. Para isso, nós monitoramos as redes sociais e a partir do que nós encontrávamos nesses monitoramentos, nós produzíamos interprogramas, que eram pequenos drops em torno de três minutos, um podcast e um programa de rádios semanais, tentando desmentir as fake news e também alertar para as estratégias de desinformação. E os colegas do coletivo Berê colaboraram conosco durante alguns meses, enviando semanalmente um drops a partir das checagens que eles próprios realizavam e deram uma contribuição muito importante nesse projeto. E por quê? Porque a gente também pode constatar nesses monitoramentos, nesse acompanhamento que nós fizemos ao longo desses meses, que as fake news, os boatos, as notícias deturpadas, elas costumavam apelar muito para linguagens e para imaginários de cunho religioso, o que tornava os grupos de evangélicos, neopentecostais e mesmo católicos, mais vulneráveis a essas estratégias de desinformação, acionadas sobretudo pelas redes bolsonaristas, que deram suporte ao discurso negacionista e anticientífico do presidente. Então, por isso mesmo, eu considero que o trabalho feito pelo coletivo Berê não é apenas importante, ele é mesmo indispensável nesse momento. E diante desse momento de aniversário, só me resta desejar a longa vida à Berê e cumprimentar a todos os colegas que fazem esse trabalho. Olá, olá! Que bom, né? Um ano de Berê e tantos parceiros, tantas coisas legais, um histórico bacana, mas eu quero também mostrar o lado prático da coisa e para isso eu quero chamar a Magali Cunha, nossa editora geral, que vai contar como é o dia a dia do coletivo, como é que são as rotinas de checagem, como a gente trabalha. Magali, é com você. Vamos lá, obrigada, Bruno. Uma alegria ver eu estar aqui na companhia do Bruno, da Juliana, do Alexandre e celebrar esse momento muito significativo. Eu quero começar a minha fala dando um testemunho, né? Testemunho é coisa de crente. E eu quero dar esse testemunho porque um ano atrás a gente estava fazendo uma live de abertura desse trabalho. E num tempo que ninguém quase falava em live. Live era uma coisa assim que um ou outro fazia, né? Um ano atrás... Ninguém estava preso dentro de casa, todo mundo se abraçava, todo mundo saía na rua, todo mundo ia para algum lugar trabalhar. E a gente, com a cara e a coragem, acho que Alexandre e Juliana vão concordar comigo, né? Tínhamos também Alexandre Lemo da Aline, Aline Cipaúba, que colaborou com a gente nesse início e colocando o Bereia no ar. nós decidimos com a cara e a coragem, nós decidimos com a cara e a coragem, sem grana, sem dinheiro, sem equipe, sem uma equipe grande. Não, vamos colocar no ar que uma vez a gente tendo esse projeto no ar, a gente vai chamar as pessoas, né? Então, nós conseguimos produzir matérias, eu, a Juliana, a Aline, a colaboração do Alexandre, também colaboração aí pro professor Lindon, que já nos ajudou com o primeiro texto sobre a reforma, né? E as fake news. E estreamos no dia 31 de outubro do ano passado, dia da reforma protestante, fazendo essa live que foi transmitida na página do Outras Palavras, que é também um grupo de comunicação alternativa, de jornalismo alternativo, e que nos ajudou colocando o Bereia aí no seu espaço de Facebook, tornando o Bereia conhecido a partir daquele momento. E desde o 31 de outubro a gente não parou mais, né? Continuamos ali ainda com a cara e a coragem, acho que eu posso dizer assim, a gente é um grupo de trabalho voluntário, 90% voluntário, a gente tem ajuda da organização Paz e Esperança Brasil pra manter o site no ar, pra conseguir uma bolsa pro nosso editor assistente, o Bruno, que é a pessoa que substituiu a Aline, que tava conosco naquele começo, a Aline teve que fazer, trabalhar em outros projetos, mudar de vida, mudar radicalmente, porque ela mudou até do Brasil, a Aline hoje tá na Inglaterra, morando e estudando, e o Bruno assumiu essa tarefa com a gente e recebe então essa bolsa pra auxiliar aí, dar uma força nesse trabalho tão fundamental que o Bruno realiza, que é de fazer a equipe funcionar e de colocar o Bereia no ar no site. O restante do trabalho é todo voluntário, agradeço muitíssimo, as palavras de agradecimento já vieram, mas eu quero reportar a nossa equipe voluntária, que hoje é composta por 16 pessoas voluntárias, além do Bruno, eu e mais 15 pessoas, voluntariamente fazemos o Bereia acontecer, temos duplas, ou às vezes trios, funcionando a cada dia da semana, fazendo aí o monitoramento das mídias digitais, dos conteúdos religiosos, que circulam em mídias digitais de cunho religioso, sejam eles sites, chamados sites de notícias gospel, ou sites institucionais de alguns grupos institucionais religiosos, e também de personalidades, as chamadas personalidades influenciadoras, que publicam no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, conteúdos informativos, e aí nós monitoramos esses sites e essas personagens e verificamos elementos, aí a gente trabalha com a ideia de desconfiança, aquilo que gera desconfiança, que pode ser um conteúdo que não é verdadeiro, e aí então fazemos todo um trabalho seguindo os protocolos de verificação, que já vem de experiências de outros, nós estudamos bastante, outros grupos, outras agências, outros projetos que fazem verificação para nos inspirarmos, e criamos a nossa própria metodologia, o nosso próprio protocolo de verificação. Então nós temos entre nós, entre essa equipe, hoje total, com 17 pessoas, nós temos nove pessoas que são estudantes de jornalismo na área de comunicação, que atenderam o nosso chamado, nós fizemos uma chamada via Intercom, via também Escola de Comunicação da Faixa, outros ambientes aí, a Faixa do Rio de Janeiro, e outros espaços de estudo em comunicação, então tivemos aí ao longo deste ano algumas pessoas que vieram, colaboraram, já não estão mais conosco, mas hoje temos aí nove, nove pessoas que estão fazendo cursos na área de comunicação e colaborando com a gente no trabalho de verificação e produção de textos. E temos também oito pessoas que são profissionais, além de mim, da Juliana, temos também outros jornalistas que colaboram conosco na revisão de textos, ajudando a construir as matérias e também na revisão, temos uma profissional de revisão de textos, que é a Belfaster, que nos ajuda com a revisão dos textos da nossa sessão Areópago. E temos então essa equipe que atua dividindo tarefas, nós entendemos que o nosso trabalho é colaborativo, é um trabalho em equipe, nós distribuímos as tarefas, seja de monitoramento, de verificação, de pesquisa, e a Iberéia, gente, já virou aí estudo acadêmico de algumas pessoas que estão aí em frente de estudo. Já eu, Juliana, já demos entrevistas aí para trabalhos de conclusão de curso em jornalismo, um trabalho de pós-doutoramento na USP, que está sendo feito no curso de comunicação da USP, está investigando o nosso trabalho, porque nós somos aí, como já foi anunciado, o único projeto que verifica material, conteúdo, informativo, voltado para a religião, voltado para espaços que disseminam conteúdo religioso. Então, a gente tem essa singularidade, a gente então chama a atenção por essa singularidade. E na Intercom, que vai ter o seu congresso virtual acontecendo em dezembro, eu e a colega Priscila Vieira vamos apresentar um trabalho sobre o Iberéia. E esse trabalho traça um panorama do que tem sido feito em termos de temática, em termos de órgãos de mídia, espaços midiáticos que têm sido, então, verificados. E eu quero apresentar para vocês, rapidamente, o que é um retrato desse trabalho, e que vai ser, então, apresentado, certamente, depois do congresso, a gente vai compartilhar esse trabalho que será apresentado lá com todo o detalhamento. Mas vejam o que nós descobrimos. Descobrimos com a ajuda da Stephanie, que é uma das nossas colaboradoras, e que fez um levantamento para o Coletivo Bereia, todo mundo pode encontrar no nosso site essa matéria, e já foi um levantamento feito em junho, de tudo aquilo que a gente já havia realizado de outubro do ano passado até junho deste ano. E o que eu e a Priscila fizemos foi atualizar isso que já havia sido feito em junho. Vejam, nós localizamos 92 matérias, que foram matérias de verificação de conteúdos. Dessas matérias, as notícias não são boas. 77% desses 92, elas foram matérias que são desinformativas, que não são verdadeiras. de 92, apenas 23% delas são verdadeiras. E aí, o restante, 77 desinformativas. E entre essa desinformação, o conteúdo enganoso ganha, com 29%, conteúdo que é parcialmente verdadeiro, mas ele é manipulado, ele é conduzido de forma a levar leitores, a levar o público a pensar numa determinada direção, e os ângulos diferentes não são apresentados, contados, o conteúdo é parcialmente apresentado de forma verdadeira, então, conteúdo enganoso com 29%. E 25%, então, totalmente falso, coisas que não são verdadeiras mesmo, conteúdo, então, criado, fabricado, que é, então, divulgado por esses espaços de cunho religioso. E 22%, imprecisas, conteúdo com matérias imprecisas, com conteúdo que, então, não é devidamente oferecido, com toda a cobertura que deve ser feita, com todos os dados, com todas as informações, passando por verdadeiro, mas não tendo ali dados que possam ser comprovados como verdadeiros. E nós identificamos que 29% dessas matérias que foram verificadas transitaram pelo tema da saúde. Claro que a gente teve o coronavírus, até colaboramos com a Universidade Federal de Pernambuco, coronavírus em xeque, então, as matérias voltadas para a pandemia da Covid-19 tiveram um destaque muito grande no nosso trabalho. Mas, estudos mostram, a professora Alexandre, Juliana, que está aí, professora Juliana, eles podem confirmar o que eu vou dizer, o tema da saúde é apelativo para quando se trabalha com desinformação, para quando se trabalha com fabricação de conteúdos. Não é só na Covid, não. antes já se observava que o tema da saúde é um tema forte e a Covid fez apenas a potencialização disso tudo, aumentou essa carga de desinformação. Mas um tema forte para o Bereia também foi, tem sido a política nacional. Política nacional é um tema forte com 22% daquilo que é coberto por nós e a perseguição religiosa tem sido um tema apelativo para a desinformação. Muita coisa sendo usada, a gente sabe que tem um tema forte que nós já cobrimos aí, cristofobia, perseguição a cristãos, isso tem sido usado para conduzir conteúdos e fazer pensar que tem perseguição religiosa no Brasil e fora do Brasil em excesso. Claro que existe a perseguição religiosa, mas isso tem sido usado como conteúdo apelativo com muitos grupos. também o tema da sexualidade, temas voltados para temas de direitos sexuais, a saúde sexual tem sido bastante explorado. Então, uma coisa que chamou a atenção nesse estudo que vai ser apresentado na Intercom e eu vou fechar as minhas palavras com essa observação, é que os sites de notícias têm sido aqueles que mais divulgam conteúdos desinformativos, os sites de notícias religiosas. Vejam, e tem um aí que é campeão, que é o Pleno News, viu, gente? O Pleno News é aquele site que foi mais verificado pelo coletivo Bereia, seguido do Gospel Prime, do Gospel Mais e da CPAD News, que é o site da Assembleia de Deus, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. E aí também o Twitter foi bastante mencionado nas nossas verificações de algumas personalidades, o Facebook e o Instagram em terceiro lugar. E esse trabalho que vai ser apresentado no Intercon chamou atenção por uma coisa muito positiva dessas verificações do coletivo Bereia. As verificações não são superficiais, elas não apenas mostram que um conteúdo é enganoso, é falso, é impreciso ou é verdadeiro, mas elas vão fundo nos temas, elas trazem conteúdos a mais que ajudem leitores e leitoras a compreenderem mais profundamente aquele tema que está sendo verificado, oferecendo pesquisa, material para leitura que vai além daquilo que foi apresentado nas verificações. Então, a gente exerce também o jornalismo que não é só informativo, que é formativo. Isso é uma parte muito importante do nosso trabalho, porque o jornalismo tem essa característica educativa também. Então, aquilo que a gente procura fazer no Bereia se torna relevante à medida em que a gente não apenas informa, mas a gente também forma os nossos leitores com informação densa, que não é superficial, que não é rasa, e a gente fica muito feliz de poder contribuir nessa condição. Eu agradeço muito os apoios que a gente tem recebido de leitores, de leitoras, e seguimos aí nessa nossa jornada, nesse nosso desafio, nessa nossa vocação, nesse nosso compromisso de informar com responsabilidade. Muito obrigada. Muito bom conhecer esses detalhes da atividade do Bereia. Trabalho colaborativo, esse é o grande significado do nosso trabalho de todo o dia a dia. E um dos indicadores de sucesso do trabalho do Bereia são as parcerias firmadas, o que acaba por transformar esse trabalho num trabalho em rede. E para falar sobre essas parcerias, eu chamo a Juliana Dias, que é jornalista, e está aqui conosco. Seja bem-vinda, Juliana. A palavra é sua. Obrigada, Bruno. Boa noite, Magali, Alexandre. É uma alegria estar aqui com vocês celebrando esse ano de Bereia, um site que é pioneiro em checar as informações num ambiente digital religioso. E eu sou muito grata por fazer parte dessa iniciativa. Parabéns também a todos os colaboradores, toda a equipe engajada, empenhada. queria destacar também o trabalho da Magali como editora, é incansável para a gente manter o ritmo de atualização e de qualidade nessas apurações. Ao longo dessa caminhada de um ano, nós fomos procurados por outros coletivos, por outras redes, para estabelecer parcerias. E isso é muito significativo porque o Bereia é um coletivo que reúne profissionais e estudantes, voluntários, e ao mesmo tempo a gente, nesse processo de trabalhar colaborativamente, a gente também foi construindo outras redes. Então, a primeira que chegou aí para a gente foi a Rede Católica de Rádio, a gente tem uma participação semanal no Jornal Brasil hoje, então a cada semana a gente tem uma escala de colaboradores que apresentam um dos conteúdos que foram checados naquele período, naquele mês, pelo coletivo Bereia. No segundo momento, a gente foi procurado pela Ivana Fechini, que é professora da pós-graduação de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. A professora Ivana tem um projeto chamado Coronavírus em Cheque e esse projeto é em parceria com o Observatório de Mídia, também da UFPE, e também tem parceria com, eu esqueci agora qual é o outro projeto, mas são três parceiros aí. E durante um período de aproximadamente seis meses, eles fizeram checagens semanais sobre o tema do coronavírus. E aí a professora Ivana nos procurou para participar dessa colaboração. Então, a cada semana o Bereia também produzia um conteúdo que foi checado no site, especialmente para essa produção. O parceiro é a Rádio Paulo Freire. Então, o nosso conteúdo ele era divulgado no perfil do Coronavírus em Cheque e também participava de uma compilação de checagens que entrava todo final de semana na Rádio Paulo Freire. Então, a gente também teve essa inserção aí na Rádio Paulo Freire e no Jornal Brasil Hoje. A próxima parceria também que foi chegando e que foi muito produtiva para o nosso trabalho foi com o Projeto Comprova. O Projeto Comprova é ligado a uma ONG internacional, que é a First Draft. Essa ONG é liderada por uma jornalista que tem feito um trabalho de referência no campo da desinformação, unindo também jornalismo e educação. Então, a gente tem aí o privilégio de fazer parte desse projeto através do Comprova, que aqui no Brasil é coordenado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Então, o Projeto Comprova lançou um projeto para apoiar outros coletivos e agências pequenas, independentes, que trabalham em diferentes segmentos. Segmento que trata sobre raça, segmento que trata sobre periferia e o nosso segmento de religião foi também um dos contemplados aí nesse projeto que teve oito iniciativas de todo o Brasil e a gente está participando do Projeto Comprova junto com 28 veículos de comunicação. Então, semanalmente, a Luciana, a Petters e eu estamos integrando essa equipe, participando das verificações, das revisões e tem sido uma troca incrível, potente, conhecer como esses grupos trabalham, os grupos independentes e grupos mais estabelecidos, trocando muita informação sobre como verificar, sistematizando práticas, metodologias, aprendendo a metodologia do Comprova, que eles têm uma metodologia própria para fazer as verificações. mas tivemos acesso a um curso gratuito sobre verificação com vários profissionais da área, vários jornalistas brasileiros. Temos acesso também a ferramentas de verificação de notícias falsas. Então, tem sido uma parceria que trouxe bastante crescimento para o nosso trabalho. E futuramente também a gente vai lançar uma campanha de financiamento coletivo. Em breve, a gente está colocando aí na rua essa campanha de financiamento coletivo. Então, assim, queria reiterar os agradecimentos e dizer que continuaremos aí tecendo redes, com novos parceiros, novos coletivos. Faltou mencionar um, que é a Rede Nacional de Combate à Desinformação. Essa rede também acabou de se formar e nós fomos convidados também para integrar essa rede, que tem 70 parceiros, universidades, grupos, coletivos independentes, independentes. Então, o Bereia, assim, está bem, em um ano, um período muito curto, mas está bem integrado aí com outros parceiros importantes em nível nacional, em universidades e também em nível internacional, que aí o projeto comprova. Então, parabéns aí para o coletivo Bereia, para todos os participantes envolvidos. Vamos em frente. Muito bom, obrigado, Juliana. Obrigada por nos atualizar sobre todas essas parcerias, tudo isso que a gente tem visto. Eu quero falar sobre algumas pessoas que estão nos acompanhando. Já teve gente aqui nos comentários falando que está fazendo TCC, aborda as fake news, é o Flávio Pereira, a gente tem o Flávio Conrado também conosco, a Luciana Peterson, que foi tão citada aqui, é uma das nossas colaboradoras veteranas e está com você no projeto comprova. Temos também a Jéssica Colado, temos a Janaína Gonçalves, Zaline Goulart, o Leonardo Félix, e mais um pessoal que está nos assistindo, a gente tem muita gente nos assistindo, gente que também vai nos assistir após essa live terminar. Mas tem uma pessoa muito especial que veio não só nos comentários, mas também deixou, trouxe uma reflexão para nós. É a Isis Continho, ela é da Igreja Metodista do Rio de Janeiro, e ela é doutoranda em Ciências da Educação no Instituto NUT da USRJ. E, para isso, nós vamos ouvi-la um pouco, vê-la através dessa reflexão que tem o título Conhecer a Verdade. Vamos lá? Só corrigir uma desinformação do Bruno, é anglicana, Isis. É anglicana. Oh, desculpe, desculpe. Perdão, perdão, perdão. Mas é tudo a mesma família, é tudo a mesma família. Perdão, meu escrito se parou. Olá, gostaria de conversar com você um pouquinho sobre algumas coisas que eu tenho pensado nos últimos tempos. Muitas vezes, como filhos de Deus, a gente se vê confrontado um pouco com as nilidades que se tornam mais complexas a cada dia, né? Parecia que antes tudo era um pouco preto no branco, que era facilmente distinguir entre o certo e o errado. Talvez essa seja a nossa dificuldade de um pouco de alegar com as questões dos nossos tempos, né? As informações que chegam cada vez mais rápido e mudam as nossas percepções sobre o mundo e as coisas que estão acontecendo. Mas assim como era antes, também é agora. Então, a gente deve voltar sempre para o princípio bíblico. Antes, o princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Jesus, quando se fez homem e habitou conosco, precisou também lidar com as questões do seu tempo que estava o cercano dentro daquela sociedade, né? E também os desafios que a própria humanidade impunha naquele corpo, né? Como acontece com a gente. E aí me faz lembrar um pouco da passagem da tentação de Jesus no deserto. As três vezes que o diabo tenta Jesus, ele tenta trabalhar na dinâmica de distorcer um pouco a verdade e fazer uma manipulação, mobilizar os sentimentos de Jesus naquele contexto de fragilidade. Primeira tentação, o diabo diz, se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ora, uma pessoa com 40 dias no deserto devia estar super faminta, mas o jejum tem um propósito que não podia ser afindado a partir de uma resolução tão imediatista. O jejum, ele é um processo. E podemos fazer essa mesma analogia utilizando as notícias que a gente recebe e que a gente é bombardeado todos os dias, né? Elas nos convidam a tomar uma decisão sobre aquilo que está sendo mostrado. Mas essas coisas, muitas vezes, beiram um pouco um absurdo, mas mobilizam mesmo assim o nosso imediatismo em defesa das nossas crenças, dos nossos valores. Mas a precipitação do compartilhamento dessas coisas nos faz pecar, porque muitas vezes compartilhamos notícias que não são verdadeiras. É preciso tempo para o processo. Na sequência, o diabo desloca Jesus do panorama do deserto e o leva um pouco a um alto monte e diz para ele dar-te-ei todo este poder e sua glória porque a mim me foi entregue todos os reinos do mundo. Se você se prostrar e me adorar, isso aqui tudo será seu. Ora, é engraçado, né? Porque o mundo jaz no maligno, mas não quer dizer que a ele pertence. Muitas vezes as notícias nos colocam sobre uma perspectiva nova e falseiam nosso conhecimento prévio com afirmações que nos conduzem a validar aquela história. É aqui que Jesus lembra que adorar somente a Deus e só a ele também servir. Essa resposta nos chama a atenção para voltar ao início e ao princípio básico, a Deus. Estamos permitindo que pessoas construam uma tradução do que é Deus e como a gente deve se relacionar com ele. E aí, a gente é conduzido como um rebanho para um abismo mesmo. A própria Bíblia diverte que o povo de Deus peca porque não conhece as escrituras. Então, a gente deve um pouco estar ali estudando a palavra. Por fim, o golpe final do diabo é levar Jesus até o alto de Jerusalém e falar se tu é filho de Deus, lança-te daqui porque os anjos te guardarão. Ele lança um desafio para que Jesus se revele, se posicione e induza um ato que comprova que ele é a qualquer custo, incitando uma atitude que atenta pela própria identidade de Cristo, sabe? Muitas notícias falsas nos induzem ao mesmo comprometimento de nos posicionar contra algo ou contra alguém. essa dinâmica nos faz passar por sempre de um princípio que Cristo reafirmou como o maior entre todos os outros, que é o amor. E o faz usando falsas comparações ou meias verdades. Mais uma vez, Jesus paralisa com não tentarás o Senhor teu Deus. Toda vez que o diabo tenta falsear ou trazer um outro contexto para a tentação de Jesus ele traz a própria escritura para lembrar do princípio primeiro. Fica esse jogo. A igreja precisa voltar ao princípio de tudo porque conhecendo a verdade a verdade nos libertará e nos libertará também do jogo das falsas notícias. Estamos chegando nesse momento final e eu já ouvi muitos nomes aqui e quero aproveitar para contar para você que nos acompanha dar os nomes a quem de fato faz o trabalho do Bereia todos os dias. Muito além de nós quatro que estamos aqui nessa transmissão hoje a gente tem uma lista de pessoas apaixonadas pelo trabalho esse enfrentamento à desinformação e que fazem o trabalho do Bereia se tornar cada dia mais relevante. São eles André Melo Gemima Bispo Luciana Pettersen Daniel Reis César Ricosta Maria Fernanda de Lima Raquel Rocha Naira Diniz Maria Isabel Fester Henrique Dias Juliane Gonçalves Lázaro Campos Wesley Santana Victor Martini Paulo Salles Denise Santana Lídia Maria e além disso nós tivemos algumas outras pessoas que já passaram pelo Bereia e essas pessoas a gente não vai mencionar aqui nesse momento porque nós não temos todos esses nomes aqui eu não estou com todos esses nomes nesse momento mas eu tenho os números são oito pessoas nove pessoas que já passaram pelo Bereia que hoje por algum motivo já não estão mais conosco mas que deixaram aqui o seu rastro a sua pegada nos nossos corações e o trabalho a colaboração para esse enfrentamento à desinformação no Brasil e eu quero agradecer você que nos acompanhou que comemorou conosco este momento o Bereia existe como a Magali afirmou para que mais pessoas possam conhecer a verdade e realizar uma leitura cada vez mais crítica dos meios de comunicação permitindo que cada leitor cada leitora possa ter acesso a aprofundamentos e verificações que circulam em ambientes digitais religiosos lembre-se que se você quiser você pode compartilhar esse vídeo com a sua rede de contato com as mídias sociais falando para as pessoas do quão legal é essa iniciativa de como você tem acompanhado de como você tem se informado a respeito de notícias e informações que circulam em mídias religiosas você pode acessar o nosso trabalho no site coletivobereia.com.br ou nas nossas mídias sociais sempre arroba coletivobereia se você tem alguma sugestão de checagem alguma verificação que você quer que esteja feita alguma dúvida pode encaminhar para a gente no WhatsApp ou no Telegram o DDD é o 38 e o número é o 98418-6691 mais uma vez parabéns para o Bereia nós vamos continuar juntos no próximo ano e eu quero agradecer aqui a participação de Alexandre Brasil a participação de Juliana Dias e de Magali Cunha que estão aí à frente desse trabalho um abraço para você que nos acompanhou e até a próxima e aí e aí